Oi, pessoal! Hoje aqui é domingo! Ninguém é domingo é domingo. Não, obrigada, pessoal. Muito bem. Então, hoje é só... Desejo muito feliz... Desejo muito parabéns pra mim, porque hoje eu tenho seis... Sim, 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 sim. Eu sei gravar muitos vídeos. Bom... Então, hoje, pessoal, é hoje! Hoje eu tenho uma proposta a noite toda. Hoje eu tenho uma proposta... A gente tem um calção... A noite toda... Pode... A noite toda... Boa! 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 É o aniversário da minha cintura... e olha meu look, luta de ser divino, short, cálcer, florzinha, rádio branco, e eu lhe vou dar um pum, olá, pessoal, olá pessoal, 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 hoje é o meu dia preferido, que eu já vou tentar fazer o meu primeiro Emmy, tipo, um xixinho, para, Sofia, consegui fazer o meu primeiro Emmy, 15, vamos fazer o meu, Juliana, que será isso? Que será com o meu menino? Então é isso, pessoal, espero que vocês se acabe, mas não mais rascença, Olha, pessoal, olha, em vez de 3 é 2, 3 é 2, 3 é 2, tá? 3 vídeos. Gente, não, tá dando pra cá. Então, vou botar o tapete aqui. Dá licença, pessoal. E aí, eu vejo esse monte de lágrimas do tanqueiro, ele pede pro Ash não perder, porque tem muitos outros treinadores, assim como ele, que estão frustrados pra não conseguirem ganhar as insígnias e não participar da liga. Então, ele pede pra o Ash não perder a liga. Eu acho que em nome desses treinadores que não conseguiram estar ali. O Ash fica bastante confiante com aquela vitória que ele teve ali, mas eu acho que o fato de ele estar representando, talvez, essas pessoas que não puderam estar ali, talvez tenha uma confiança maior pra ele. Só que ele tá um pouquinho abrazado.